Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me coce, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O lance do jogador Eu sou o seu fui Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E a mistura que existe maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a luz que se apaga Ó gente, aqui ó É pessoal Chego a arrepiar, cara Realmente O cara era um poeta Eu me amarro Sou fanzaço Desse pai do rock nacional Raul Seixas É... Falar desse cara pra mim É... Dá um imenso prazer, né? O Raul tá aqui, cara O Raul realmente, Raul Seixas É... Pra mim é o cara Considerado aí o pai do rock nacional O maluco beleza, né? Raul Seixas Cara Falar porra Falar do Raul, cara Todo mundo Quem não conhece Raul Seixas, né? Quem é roqueiro não conhece Raul Seixas Mas não podemos deixar de falar Desse sensacional cantor, compositor Roqueiro brasileiro O Raul, infelizmente, também morreu novíssimo 44 anos de idade Raul era pra estar entre nós aqui Fazendo muita coisa boa Com certeza, né? Teve um companheiro, um amigo aí Roqueiro que Quando eu falei de mortes Mortes cedas Prematuras aí É... Ele citou aí Pra falar do Raul É lógico que eu ia falar do Raul Raul, pra mim Tem muita coisa do Raul aqui Vou mostrar pra vocês Bom, o Raul morreu em 1989 Muito álcool e droga Ele morreu no apartamento dele em São Paulo Encontrado morto lá Infelizmente Esse cara Primeiro álbum do Raul foi em 1973 Foi o... O Krig Rá Bandalô Tenho ele aqui Vou mostrar logo É de cara Esse aqui foi o primeiro álbum Do Raulzito Olha aí Carreira solo, tá gente? Primeiro álbum Do Raulzito aí Primeiro álbum de carreira Solo Krig Rá Bandalô Esse foi o primeiro 1973 Antes o Raul Teve uma banda Que não deu muito certo ali Raulzito e os Panteras Ele gravou um CD Com essa banda Em 1968 Foi o primeiro Então Álbum do Raul Depois ele fez um álbum Em 71 Da Sociedade Da Grã Ordem Cavernista Né? Ele fez esse álbum também Aí Depois começou 73 Começou aí A fazer Sucesso Né? Na carreira solo São Então um total De 17 álbuns De estúdio Do Raul Né? O Raul teve 15 álbuns De carreira solo Mais esse um aí Da banda Do Raulzito e os Panteras E E também Da Sociedade Da Grã Ordem Cavernista É O último Últimos É Álbum de estúdio Do Raul Foi em 89 Cara No ano da morte Inclusive ele morreu Dois dias Depois de ter lançado O álbum Cara A Panela do Diabo É o nome da O Raul sempre polêmico O nome da obra A última obra aí Do Raul Inédita Né? É O Raul Seixas Cara Pra mim Ele é um dos maiores Aí do mundo Também Cara Ele Realmente É muito bom Eu vou mostrar Pra vocês Daqui a pouco O que eu tenho aqui Pra quem quiser Aí comprar Né? Apresentar aqui Alguns CDs Eu tenho do Raul Né? Eu falo Que eu coleciono Sempre CDs De De estúdio Mas eu tenho Nove CDs de estúdio Dele Faltam seis aí E tem Porque é muito difícil Encontrar Inclusive CD Né? Porque o Raul Na época do Raul A maioria era tudo LP Né? Aí o pessoal da LP Leva vantagem Vinil Meu grande abraço Pro meu grande amigo Leandro Aí o Leandro Maringá Leandro Leandro é um fanzaço Do Raul E tem quase tudo Em LP Em vinil O Leandro Que é um grande Colecionador de vinil Gosta de CD também Mas é um grande Colecionador de vinil O Leandro Grande abração Pra ele lá Meu grande amigo Rapaz Tudo que você quiser saber De Raul Seixas Fala com o Leandro O cara Sabe muito É muito fã também Do Raulzito Né? Então como eu dizia Eu tenho nove álbuns De estúdio do Raul E tenho mais Oito álbuns Cara Que é álbuns ao vivo Coletâneas Coisas assim Até a coletânea do Raul É meio rara Tá? Tá? Aí Dez mil anos atrás Né? Então Vou mostrar pra vocês agora Um pouco Do Raul aqui Que eu tenho É esse aqui O primeiro álbum 1973 Né? Esse álbum aqui É o Kriegarra Bandalou Bom Aí vou tentar mostrar Na sequência Tem aqui o Guita Tá até lacrado aqui Guita Né? Olha aqui Guita 1974 Guita É o grande famoso Que é aquela música linda Que eu coloquei no início ali Que eu me amarro É a melhor música Que eu gosto Do Raul Seixas Aí depois eu tenho aqui O Novaion De 75 1970 Tá até lacrado aqui Meio rasgado O lácteo Mas esse aqui é de 75 Eu tenho também Quer dizer Os primeiros do Raul Tem quase tudo, né? Né? Tem o de 76 Super famoso aqui também Ó Há dez mil anos atrás Essa música aí Tá tocando aí Também Super sucesso Do Raul Seixas Né? Do Raul Zico Né? Eu tenho também A obra dele De 1977 Amigo Olha aqui Abret Sésamo Abret Sésamo Também Álbum de Estúdio Do Raul 1977 1977 Aí tem esse aqui Que é 1978 Mata Virgem Quem já viu aí? Mata Virgem A música Mata Virgem Que é bem famosa Né? Nesse CD aqui É um CD Meio raro aí Pra se encontrar De estúdio Do Raul Aí depois vem subindo Esse aqui Raul Seixas Raul Seixas Né? Carimbador maluco De 83 Gente Carimbador maluco Ah o Seixas Ficou famoso Também como Carimbador maluco Certo? Tem também O metrô Linha 743 Famoso Famoso Isso aqui Né? Metrô Linha 743 Esse aqui É de 84 E o Que eu tenho É um dos mais novos É o penúltimo Eu acredito O décimo quarto O álbum dele A Pedra do Gênesis De 1988 Depois desse aqui Ele só fez ali Aquele últimozinho Ali O A Panela do Diabo Né? De 89 Né? Então Esses nove CDs aqui Que eu guardo Com todo carinho São os que eu tenho De estúdio E tenho mais Essa bolada aqui Nego Ó Esse aqui Que tá tocando aí É bom Quem não quer comprar De tudo dele Isso aqui tem De tudo Cara É Intitulado É uma coletora Chamada Maluco Beleza Mesmo Maluco Beleza Guita Rock das Aranhas Nascia 10 mil anos Tente Outra Vez Medo da Chuva Sociedade Alternativa Ouro de Tolo Metamorfose Ambulante Como já dizia Como vovó já dizia Mosca na sopa Alcapone O Trem da Sete E Metrô Linha 743 Quer dizer Os maiores sucessos Tá reunido aí Também tem esse aqui Que eu nem ouvi ainda Um dos CDs ao vivo Que eu tenho do Raul Né Raul ao vivo Canta umas músicas Em inglês também Aí Tem mais Tem essa aqui Também ao vivo Também lacradinha ainda Único e exclusivo Raul Seixas Ao vivo também Vamos passar mais rapidinho Aqui gente Que é bastante coisa Geração 2 Raul Seixas Olha aí Legal Também a coletânea Esse Sem Limite Aqui ó É muito bom Que é um CD duplo Tem de tudo Do Raul aqui Também gente Ó Uma dica aí Pra quem não quer Comprar tudo Do Raul Né Eu comprei Além de ter Quero ter Se Deus quiser Se eu achar O que eu tô achando Eu tô comprando É De CD de estúdio De álbum de estúdio dele Mas esse aqui ó 30 sucessos São dois CDs Da série Sem Limite Esse CD aqui Do Raul É uma coisa rara Ele é quase Uma coisa de estúdio Mas não é Olha só É o Rock volume 2 Raul Rock Seixas Inclusive é o nome O volume 1 É um CD de estúdio O volume 1 Raul Rock Seixas É um CD É um álbum de estúdio Dele Né Tem Esse CD aqui Pode ver aqui Ele inclui algumas gravações ao vivo Do festival 73 Cara É uma coisa bem rara Isso aqui tá Tem coisa aqui Raríssima também Esse aqui É outra coletânea Com o nome de Maluco Beleza É meio diferente Daquela né Esse aqui é lente Maluco Beleza Vai ter Carpinteiro do Universo Tá na hora O dia que a terra parou Mata a Virgem Rock and Roll Sapato 36 Muita estrela De pouca constelação Porque eu se nos dobro E requiem Para uma flor Certo Você vê que é diferente Parece o volume 1 e 2 Né Do Maluco Beleza Isso aqui também É uma coletânea rara Cara Olha Diferente Parece até É o segredo do universo Gente Não é CD de estúdio Né Tem a música Segredo do universo Né As profecias Deixa eu ver aqui O dia que a terra parou Maluco Beleza Ó O interessante Cara É que o CD Que tem Maluco Beleza Gente Eu não tenho Infelizmente Ainda não tenho É o CD De 1978 O dia que a terra parou Tô doido desse CD É um CD Que ele tá assim Parece assim Uma capa azul Veio num deserto Assim É Aí tem o dia que a terra parou E tem a música Maluco Beleza Certo No CD De estúdio Eu tenho várias vezes Maluco Beleza Aqui Mas como vocês viram Em coletantes Era o que eu queria dizer Cara Sobre Essa fera Sobre o pai do rock Somos os pioneiros do rock No Brasil Raul Seixas O Raul É baiano Pra quem não sabe Nasceu No estado da Bahia E morreu Em São Paulo O Raul morreu Com apenas 44 anos De idade Infelizmente É isso aí Por hoje é só Hoje eu vou pedir pra vocês aí Que tem uma ajudinha aí pro canal aí Se puder Sabe Dá uma curtida aí Sempre ter novas novidades aí Se inscrever E compartilhar Compartilhe com Um amigo seu Alguém que goste de rock Porque a gente tá aqui Pra apresentar Novidades pra um Pra outro Não é muita novidade Mas pra uns É Né Então a gente Como eu falei Vou falar de Todos os tipos de rock aí E Você Que é metal Assim Igual o Raul Que é rockão Nacional Rock nacional Progressivo De tudo aí Então tá Dá uma ajudinha pra nós aí Se inscreva Compartilhe E curta O nosso trabalho aí Eu agradeço desde já Humildemente Tá Um abração pra roqueiros e roqueiras De todo o Brasil E ficam curtindo aí Esse Senhor Nacional Ao ser De que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre Falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi O meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Das coisas Doas Aprendi O meu medo